T.O.S Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom vão te fazer voar Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom vão te iluminar Sigo na fé junto com meus irmãos Fazendo beat e compondo canção Com a certeza de que um dia tudo vai mudar Com a fé no meu talento que vai me salvar Com a esperança que eu vou vencer Sou T.O.S, eu luto até morrer Tô junto com os cria aqui do PPG Basta acreditar e você vai vencer Tentaram me parar, mas eu continuei Tua armadilha foi um trampolim, então eu pulei Pulei tão alto que te surpreendi e eu voei Imagina se eu desistisse, não chegaria onde eu cheguei Ninguém vai me parar E se quiser tentar Vai ter que aturar Que quando Deus escolhe Até quem tenta casar Joga chega a dar Nem pode te parar Nunca deixe de sonhar Novos ares vou voar Novos mares navegar Eu quero conquistar Deixar minha família bem Batando a vista Baroando dentro dessa bens Quero tensão Minha coroa dentro da mação Só de voar Negra vai tá batendo milhão Nesse ano é ano de recomeçar Voltar a viver Independente de tudo Sempre pensar em vencer Haja o que houver Sempre o que entender Ninguém pode te parar Ninguém pode te confuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Tô rindo e eu não vou parar Tô num corre pra fazer tudo virar Prosperidade pra minha gang e granar Tô voando alto e eu não vou parar Cash eu faço nessa sítio Eu sei que eu vou longe Positividade sempre esse é meu semblante Tô viciado em fazer notas com minha gang Fazendo história Mano eu sou um gigante Inigmatic imagem que essa sensação tá virando uma arte No meu momento fazendo minha parte Viva adrenalina que impossível é fácil Quando encontrar o sentido te aviso Se tu lisse minha mente veria algo lindo Por fora o traumático monstro invisível Acreditando em si ser defensível Eu sou talento e bom Gostando uma asa Bebeu mais na outra asa Arrasa a batalha e voa Olha a mira da caça Forte no pulso Fiz de armadura Verás com o filho teu Não foge a luta Que eu só volto amanhã Eu não porto com a chuva Persistenção é meu destitivo Não tem que parar Hoje eu sou trem bala Domino é só city Fábrica de hit Tanto pra batalha AR nunca para Camisa de Tinder Vá pelo lado chique Nunca penso em desistir Só vitória vem ali Prosperidade pra nós Vou lutar pra tá aqui Hoje eu tô bem Claro que tô bem Vivendo em outros ares Por ti nunca me aquém Junto em meus filhos Sei que vou voar Se for minha hora Eu vou marolar Deixa eu te falar Mas em outro é bravo Não desista do teu sonho Que duro alto Tava pro meu canto Eu tava lá embaixo Hoje eu piloto a nave Vindo pro atestado Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom Vão te iluminar Na estrada dessa vida Pensei em desistir Mas Deus me deu força Para prosseguir Na luta, na batalha Não desanimei Do alto do morro Da pista eu brilhei Quando nós estoura O telefone toca Invejoso pede esmola Na porta da escola Tem estúdio pra hit agora Tem estúdio pra hit agora Tudo que eu sei Vocês tão comigo Que data dureza Eu continuo existindo Para pra pensar O que acontece Se nós tá junto nessa porra Rabiscando é T.O.S. Vi que toda queda É irmã do aprendizado Vários querem lucrar Mas só investem na mancada Foquei no processo Pra vencer meu resultado Me blindei na fé Tô pronto pra qualquer parada A pessoa sempre vai ter Seu lado difícil Não pode deixar Que tudo isso Se torne um vício Quem canta os males Espanta Você é a semente Que planta Jamais perca a esperança Chuva vem A gente dança Sem perder a fé Deixar o mundo pequeno Não vão acreditar Que tudo isso Saiu do caderno Pela minha família E pelos que eu deixei eterno No Rio de Janeiro Leão pro mundo inteiro É nossa ficha motivação Sua mente é blindada Aprende a dar seu melhor sonho São a prova de bala Tu não pode desistir Que você tem que ser o cara O melhor cantor do mundo E a coluna da sua casa Esse ano ninguém me para Eu sou o tralha Menor seu sonho é a prova de bala Tem dias de luta Então vai na marra Menor tu vai vencer nessa parada Ninguém pode te parar Ninguém pode te enfuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Ninguém pode me parar Nunca deixo de sonhar E meu talento e meu dom Vão me iluminar Ilumine meu dia E minha caminhada Sempre mantendo a fé Não desiste por nada Realizar os sonhos Que sempre sonhei Multiplicar os bens Como sempre pensei Nada vai te parar Tenha fé pra buscar Aprenda que os erros sempre melhorar Jamais se culpar Entenda o motivo de tudo mudar Tenha fé sou guerreiro Vou sempre lutar Não importa a treta Sabar teu lugar Se tu cair Se levantar Motivando todos que amam sonhar Pra nunca mais deixar o seu sonho pra lá A vida é bela É só saber viver Fazer o que ama Sem se arrepender E dia após dia Sempre agradecer De pouco em pouco Todo amanhecer No topo no topo Ainda seja você A tua essência ilumina o caminho Que você tanto sonha em percorrer Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Ninguém pode te parar Ninguém pode te ofuscar Seu talento e seu dom Vão te fazer voar Vão te pedir Ninguém pode te atender Seu talento e seu dom